bora galerinha tudo bem com vocês aqui mais uma vez aqui na arezinha aqui ó que eu sempre faço os plantio aqui ó com água salobra da encarnaçãozinha vem dali ó perto de casa né aqui eu tô limpando a área de novo aqui tem que estar sempre limpa na arezinha né depois do plantio aqui tá tal ferramentinha tá ali tá assim ó limpei aqui o mato tem umas pedrinhas aqui o derreno é bem ruim é pedra pra caramba até que tá até esfumindo as pedras tentando ficar tirando as pedras sempre aqui tá agora esse tá aqui esse mato na carroça vou esticar as fitas tá aqui ficar as fitas e iniciar aqui um novo plantiozinho de nele aqui que agora a fazer que chegou né tem mais nada a ver tudo aqui tá aqui de seco lembrando que eu tô aqui na caatinga no sertão da paraíba é o mato que tem aqui ó os cabinezinhos que tinha os bichos já comer tudo só tem os cipó aí das maiva vou fazer esse plantio aqui para quando for lá mais para frente e a gente tem um milhinho verde aí aqui para dar para as ovelhas né a parinha de milho verde é essa aí pessoal vou limpar aqui levar esticar as fitas e plantar aí lembrando que aqui é com água salobra sempre tô fazendo plantio aqui com água salobra e dá certo o poço era bem a água do poço era bem mais salgada aí agora com o passar do tempo que tá sempre usando sempre usando até ter uma melhorada na água e isso aqui eu tô mostrando aqui o início do projeto quando for quando depois tiver plantado depois que tiver nascendo eu mostro novamente ele todo nascido aí aqui mais uma vez vai ser aqui o terceiro e vai ser o terceiro não vai ser o quarto plantio aqui de frente aqui é uma arezinha pequenininha né no botejo isso aí pessoal valeu deixa o like no vídeo e curta e compartilha aí se goste desse tipo de conteúdo valeu até mais pronto pessoal aqui ó a área tá limpa estique aqui as fitas tem uns vazamentos assim ó mas os vazamentos tem aqui é besteira depois o cara passa uma liga aqui ó as coisas que tá cheio de formiga preta ó vou colocar a mão aí agora aí ó tem uns vazamentos assim ó porque quando eu gosto de fita do gosto desse aqui ó vou colocar o negócio de fita do gotejo esse aqui ó nós dificuldades aqui vem a porra dos pre á ó ó esse aqui ó ó os pre á que mordo ó eu já cavei eu já cavei eu já vi aqui as coisinha liguei a água e tô cavando aqui as covinhas aí depois vou tirar aqui esses engatzinho aqui ó essas coisinhas aqui eu vou limpar a fita porque aqui ó não tá gotejando ó final com certeza que é entupimento vou dar uma batidinha aqui assim ó começa a pingar aqui mas é porque a sujeira a sujeira descola aí começa a pingar mas só que o certo é o cabra liberar ali e passar uma fitazinha tem um vídeo no canal que eu já mostrei como é que limpa a fita vou passar a fita lá e colocar a fita uma buchinha lá em cima e esperar a buchinha chegar aqui aí limpa aí volta a gotejar tudo normal tá tudo aqui assim amarradinho e aqui assim a arezinha aqui de casa só quente agora lembrando aqui que não vai pegar uma chuva não é no mês começando aqui setembro setembro é quente aqui né vou cavar aqui hoje vou deixar aqui plantado de milho e feijão aqui ó vamos aqui ó ó aumentar os prear que vem faz aqui ó vou amarrar um plásticozinho aqui ó e deixar tudo plantado para daqui a três meses tá 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 fornecendo aqui ó para esses bichos aqui ó fornecendo aqui para as ovelhinhas não tem nada mais tem mais nada verde não na seca ó a qualidade dos bichos aí é tudo sozinho mineral esse aí é só um detalhezinho aqui ó tá ficando bacana aqui botejamento aqui vem direto da bomba não uso filtro de nada aqui ó bem simplesão lembrando que é com água salobra né tá aqui com água salobra o milho vou plantar a qualidade de porto rico o melhor milho que tem para ser plantado na água salobra é o porto rico já tentei plantar o batitério não deu muito bom já tentei plantar o o milho 1051 também não deu muito bom agora o porto rico o é o porto rico é testado é isso aí pessoal